Saiba quem são os candidatos a presidente em 2022. Seguindo a ordem do resultado da última pesquisa PoderData, o primeiro candidato ao Palácio do Planalto é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Partido dos Trabalhadores. O petista de 76 anos, que comandou o país de 2003 a 2010, busca um terceiro mandato. Em seguida, Jair Messias Bolsonaro. Aos 67 anos, o atual presidente busca reeleição pelo PL, o Partido Liberal, para mais quatro anos no comando do país. O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, é outro candidato. Com 64 anos, o pedetista disputa sua quarta eleição presidencial. Na última, em 2018, ficou em terceiro lugar. Senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebbit, do MDB, é uma das quatro mulheres que disputam o cargo este ano. Ela tem 52 anos. Filipe Dávila, de 58 anos, é o candidato do Partido Novo. Concorre como candidato pela primeira vez em uma eleição. Pablo Marçal, que vive uma disputa interna dentro do PROS pela sua candidatura, segue com o nome registrado no TSE. O influenciador tem 35 anos. Em seguida, está José Maria Emael, do Democracia Cristã. O político de 82 anos concorrerá à presidência pela sexta vez. Sofia Manzano, de 51 anos, é outra mulher a disputar a presidência. Economista, ela concorre ao cargo pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Ex-mecânico, Léo Pericles, de 40 anos, disputa pela primeira vez a presidência pela União Popular. Vera Lúcia, também candidata, concorre pela segunda vez a presidência. A política de 54 anos disputará o pleito pelo PSTU. Soraya Trunic, senadora pelo Mato Grosso do Sul, é a candidata do União Brasil, partido com o maior fundo eleitoral. Com 49 anos, ela é a mulher mais nova na disputa presidencial. Em prisão domiciliar, Roberto Jefferson também está com seu nome registrado no TSE. Com 69 anos, o político responde a processos na justiça e é candidato pelo PTB. E esses são os nomes registrados no TSE para a disputa presidencial. A campanha eleitoral deste ano vai até 1º de outubro, sendo que o primeiro turno da eleição será realizado no domingo, dia 2 de outubro. O segundo turno, se houver, será em 30 de outubro.